Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na areia, galera, estamos de volta no GTA. De volta no GTA. Sim, no GTA do PC. Galera, eu estou de volta do online do PC. Eu tirei os meus mods menu, certo? E, né, só que eu não consigo, né? Eu não consigo, vocês sabem, né? Eu não consigo. Galera, é o seguinte, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. São coisas que eu sempre quis trazer aqui para o canal. Eu lembro que eu trouxe um primeiro vídeo de mod. E depois eu parei, porque rolou algumas tretas, não comigo. Mas eu vi que uma galera aí teve problema com os mods. Então, eu acho que agora a galera está mais... Não é tolerante, mas a galera viu que o intuito da gente aqui... Lógico, é poder usar o mod. Primeiro lugar, é poder usar o mod do cara. E segundo lugar, é divulgar o mod do cara, tá? Então, até se algum dos moders aí que fazem essas modificações... Moders? Eu não sei como é que você... É, moders? Vocês são moders? O que vocês são? Não sei. Tá? Mas a galera que faz aí essas modificações incríveis. Se de repente um de vocês não quiser que eu traga, não tem problema nenhum, pode me mandar mensagem. Se eu já tiver postado vídeo, eu excluo. Sem problema nenhum. Acho que o Cross também fez um vídeo falando a respeito disso. É, e a gente quer começar a trazer isso e a mostrar essas coisas incríveis que essas galeras do mod aí fazem, tá? É, galera, isso aqui nada mais é do que uma alteração de textura. É, muito usado, por exemplo, em Minecraft. Hoje você... Não só... Não hoje, mas há muito tempo a galera já vem adicionando algumas texturas, né? Não só no Minecraft, mas em vários outros jogos, né? No Euro Truck também tem isso, no American Truck tem isso, né? Onde você vai adicionando texturas de carros reais, certo? Então, galera, eu adicionei algumas texturas... Esse aqui não. Esse aqui é o Aira. Aquele ali é o GTR, tá? Os links vão estar sempre aí na descrição. Sempre que eu postar um vídeo de mod, tá? Eu vou deixar o link na descrição, tá? E vou dar o crédito, lógico, né? A galera aí que faz os mods, que é uma coisa incrível, velho. Olha essa bis, cara. Olha a textura da bis que fizeram em cima da Faggio, cara. Tá perfeita. Parabéns, cara. Você é louco. Olha a export do Chapax. O Chapax, galera, em especial, ele tá fazendo uns mods muito incríveis. Ele fez essa Eco, essa aqui. Ele fez essa Fuca, que eu achei muito foda. E fez o golzinho que eu achei incrível, mano. Aí tem um Hornetão aqui também, né? Que o link vai estar aí na descrição. E tem o Polo VR6, que é importado. Esse Polo nós não vemos aqui no Brasil, tá? Que também eu vou deixar o link na descrição, tá? Então, galera, é o seguinte. Vocês estão ligados, né? Eu tenho um fraco aqui por esse carro aqui, né? Então vamos dar um rolê de goleta pela cidade. E vou embora, tá? Então, galera, lembrando sempre que os links vão estar na descrição. Então, se você quiser instalar e usar no online, lógica, por sua responsabilidade, como eu estou fazendo aqui, tá? Só eu vejo isso aqui, tá, galera? Se alguém entrar na minha sessão e não tiver com esse pack de textura, no caso aqui é um Blista. Então, se o cara não tiver instalado essa textura, ele não vai ver o jogo. Então, eu não tenho nenhuma vantagem sobre, né, outro player. E eu não prejudico ele também de maneira nenhuma, né? Muito pelo contrário, né? Ninguém atrapalha ninguém e todo mundo fica feliz. Se ele instalar lá uma outra textura em cima do Blista, pra ele eu vou aparecer dentro de outro carro. Vocês entendem isso aqui, né? Bom, vocês entenderam, tá? Galera, olha só que foda, mano, isso aqui, mano. Olha isso. Mano, atenção aos detalhes é uma coisa que eu acho muito foda, tá? Então, isso aqui eu achei muito, muito foda. Ele fez as portas abrirem tudo certinho. Ele fez ali, deixa eu entrar em primeira pessoa. Ele fez aqui, ó, a réplica de Banco Recaro, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Fez o painel ali, ó, o forro de porta. O forro de porta tá ao contrário. Mas tá legal, mas tá ao contrário. Esse forro de porta não é desse ano. É do GTS, esse forro de porta. Mas tá bacana, ficou legal. Ele colocou o painel do GTI lá também, né? O painel de instrumento. Mas a carcaça do painel é realmente do ano desse carro. Esse carro aqui deve ser um Gol 8.6 em diante, né? Que é os primeiros que saíram com a motorização refrigerada a água, galera. Antes disso, né? Eles eram a ar. Eles usavam o mesmo motor do Fusca com exceção do Gol GT. O Gol GT, se eu não me engano, saiu a partir de 84. E ele saía com a motorização refrigerada a água, tá? Agora, quando era assim o S ou LS, a partir de 86, é isso mesmo. A partir de 85, 86, eles começaram a sair com a motorização refrigerada a água. Mano, atenção, os detalhes estão incríveis. Aqui ele fez um Golzão Turbo, né? Bloca um AP aqui, ó. Turbo. Meteu o radiador, ficou legal. Meteu o intercooler ali. É injetado. Tem os bicos ali, ó, de injeção. A mufla, ele colocou uma mufla semelhante à mufla do 3Z. Pode ser um carburado com bico suplementar, com quatro bicos suplementar. É brabo, hein? É bravo. Colocou um dosador aqui, colocou a Asting Gate lá embaixo, colocou a turbina, o intercooler. Cara, muito bem feito. Muito, muito, muito foda. Muito, muito foda. Atenção aos detalhes, né? É uma coisa incrível. Parabéns, gostei. Tá? Então, galera, é o seguinte. Eu vou dar um rolê com esse Goleta aqui, tá? E eu quero começar, como eu disse, a trazer esses mods pra vocês. Se vocês quiserem muito ver, já deixa aí nos comentários. E cada dia, cada dia não, mas ou um dia sim, um dia não. Ou uma vez por semana. Eu vou definir ainda. Eu vou trazer um carro nacional ou um carro importado, tá? Pra gente andar com ele, conhecer ele. saber mais a respeito dele. Eu vi que tem... Nego tá fazendo uns carros malucos aí, tá? Mano, Nego tá botando umas texturas incríveis. Incrível. Tá? Então, eu quero trazer isso pra vocês. E outra coisa, galera, amanhã vai ter um vídeo de rolê com um dos carros que o Chapax fez também. Lembrando que toda vez que a gente postar o vídeo, o link do mod vai estar na descrição, né? Dando os créditos aí aos criadores das modificações aí. A galera que fez a modificação, ó. Já tem mais uma modificação aqui que também vai estar aí na descrição, tá? Então fica ligado, galera. Vai rolar muito carro nacional. Muito. Vou trazer uns carros importados também. Vamos tentar se aprofundar, conhecer, saber a respeito do carro, tá? E tudo isso no GTA, cara. É incrível. É incrível. Eu pensei que eu nunca veria isso no GTA, mas... Tô vendo. Tô vendo e estou adorando. Senhores criadores, os senhores são sensacionais, velho. Vocês... Como é que eu chamo essa galera, pessoal? O pessoal é que faz as modificações. Eles são modders? Eles não são modders, né? Modders é que faz modificação de contas. Eles são o quê? Artistas? Deixa aí nos comentários pra mim. Vamos pôr um nome bem legal pra essa galera aí. Que, mano, é muito incrível essas modificações. O Chapax, ele tem muitas, muitas, muitas texturas que ele colocou no jogo. Em vários... Em cima de vários carros. De vários outros carros. Inclusive também, Chapax, se você não quiser que eu traga, pode mandar mensagem aí. Eu não trago. Ou se você quiser que eu traga, continue trazendo. Se quiser, né? Dar um... Apoiar aí. Nós estamos juntos, tá? Se quiser mandar uns exclusivos pra nós também, tá aí, né, moleque? Você tá ligado, né? Então, galera. Ó, a goleta tá... Eu tunei essa goleta, tá, galera? Eu dei uma tunada. Eu coloquei turbo. Eu dei uma... Eu dei uma mexida nela porque é oblista, né? Então, sabe como é que é, né? Então, eu dei uma mexida aqui pra ver como o carro ia se comportar. Olha que coisa incrível, mano. Olha isso. Eita, eita, vai bater. Pô, aqui essa câmera cinematográfica aqui é foda, hein? Oi! Eita! Caralho! E, galera, e aí a gente vai começar a fazer uns rolês também, tá? Então, aqueles rolês que vocês estão acostumados em ver nos vídeos. Ah, mas vocês vão parar com o PS4? Eu, não, tá? Eu vou continuar porque eu sei que a grande maioria ainda joga no PS4, tá? Mas, de vez em quando, a gente vai vir trazendo um rolê com os carros diferenciados, né? Aqui no GTA de PC, tá? E algumas corridas também, galera. A gente quer trazer algumas corridas com os carros diferenciados também, tá? Então, fica ligado aí que, mano, o bagulho vai ficar louco. Então, galera, se vocês quiserem muito ver isso aqui, o que vocês têm que fazer? Dá o like! Deixa o like do bagulho, vai lá, faz um comentário foda, que vocês são um foda pra caralho. E é nóis, certo? Galera, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Mano, espero muito poder contar com o apoio de vocês, que eu quero trazer muito esses mods. Muito demais! Eita, porra, alguma coisa explodiu aqui, não foi eu não, hein? Quero muito trazer essas texturas aqui pra vocês e é nóis, certo? Galera, muito obrigado pelo apoio de todos vocês e fui! Vamos fazer a curva aqui na cinematográfica. Não vai dar, não. Puta, bati meu gol! Merda! Deixa eu ver se amassou. Puta, mano, vou ter que voltar lá no funileiro. Que merda! Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar.